Segue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Vive machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que meu corpo é covardia Mas não se esqueça Que você foi minha no dia Diga que já não me quer É de que quer quem sou Eu mostro a toda olhada E ainda marcada Eu não desistei Maria Marina Morena Marina Você eu sempre dou Marina Você faça tudo Me faça o favor Não pique esse rosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu sou meu Marina Você é bonita Como que Deus me deu Já me aborreci Desanguei Já não posso te falar E quando eu vejo Sangue marina Não sei por doar Eu já desculpei Tantas coisas Você não arranja outro igual Desculpe Desculpe Morena Marina Mas eu tô de mal Desculpe